Olá, venho para mais um vídeo informativo para vocês aqui no canal. Está notícia que chega do cantor e apresentador Netinho de Paula a uma polêmica. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Netinho de Paula é condenado a pós-polêmica envolvendo doação de órgãos, vamos entender. Netinho de Paula foi condenado a pagar uma indenização para uma mulher que participou do programa Domingo da Gente, na Record, em 2001. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi determinada a penhora de R$ 162,9 mil em direitos autorais do cantor. Devido ao processo ter transitado em julgado, ele não tem direito a um recurso. No entanto, pode questionar o cálculo feito pela atualização dos valores. Na ocasião, a mulher não identificada acompanhava sua sobrinha menor de idade, que foi até o programa pedir uma ajuda financeira para que a mãe pudesse realizar um transplante de rim. De acordo com o processo, Netinho pressionou a participante para que doasse o órgão para a irmã, chegando a chorar diante da recusa do pedido. A mulher em questão informou que não poderia se afastar do trabalho para realizar a cirurgia. Ela ainda temia perder o emprego por conta da operação. Segundo os advogados dela, o apresentador não deu atenção a esse fato, passando a chorar em frente às câmeras. Eles também afirmaram que devido à pressão e o constrangimento no programa, ela concordou em doar seu rim. De acordo com os advogados, a doadora foi demitida sem justa causa antes de realizar a cirurgia e não conseguiu nenhum outro emprego. Passando por sérias dificuldades financeiras, afirmaram. Além disso, ela relata ter sido alvo de ofensas e agressões devido à humilhação sofrida no programa, chegando a ser obrigada a mostrar sua cicatriz para que pudesse provar a realização da cirurgia. Essa, porém, é só uma das controvérsias em que o apresentador já se envolveu. Uma delas foi a agressão à ex-mulher, a decoradora Sandra Krumfli. Em fevereiro de 2005, Netinho agrediu sua então esposa na casa onde moravam, em Alphaville, SP. De acordo com relatos da época, o apresentador teria exigido que a mulher assinasse, sem ler, um documento em que abria mão de seus direitos conjugais. Ele queria se separar, mas sem divisão de bens. Sandra não concordou, o que deu início à discussão. No boletim de ocorrência, a mulher alegou que, devido a desentendimentos conjugais, seu companheiro desferiu vários socos contra seu rosto e corpo. Fotos de Sandra com os olhos roxos repercutiram na imprensa na época. Naquele mesmo ano, o apresentador agrediu Rodrigo Scarpa, o vesgo do pânico na TV, em frente às câmeras. Ainda em 2005, Netinho também foi acusado de agressão por uma comissária de bordo. É Netinho tem a fama de pavio curto, mas nada justifica as agressões que ele cometeu. O que vocês acham de todas estas situações polêmicas que o cantor e apresentador se envolveu deixe nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!